Bom dia galera, mais uma pescada aqui no Lagoa Azul, a água tá meio fria A galera tá tudo aí Vamos ver se nós pegamos um tilapinho de 6, 7 quilos que tem aqui pra nós filmar pra vocês Aí ó, a água tá meio fria Vamos ver se nós dá sorte de pegar umas bitelas Que aqui tem as grandes 6, 7 quilos, a galera tá daí Lá o Todica O Rock A galera tá na expectativa de pegar a bitela Mas é isso aí galera, tamo junto